A fechar mais um ano de comemorações do Centenário da República, a Associação dos Antigos Alunos do Iseu da Horta e a Universidade de Coimbra não quiseram esquecer aquele que foi o primeiro reitor da República Portuguesa. Parece que se tinham esquecido. Em tempo de Centenário da República, era muito importante também assinalar o primeiro reitor da República. Reitor em geral, porque só havia a Universidade de Coimbra, mas de facto o primeiro reitor da Universidade de Coimbra da República foi o Manuel da Riago. E isso passou sem referência particular. Aliás, não é caso único de esquecimentos sobre a Riago. Esse tem sido uma das maiores, tem sido uma das maiores ações desta Associação de Antigos Alunos do Iseu da Horta, de que ele é patrono. É o primeiro reitor da República, o primeiro reitor da Universidade de Coimbra da República, que foi nomeado pelo Ministro do Interior, por António José de Almeida, que foi reitor por um brevíssimo tempo, desde outubro até fevereiro. Outubro de 1910 até fevereiro de 1911. É de uma grande importância simbólica, é de uma grande importância simbólica, e por isso justificava-se esta homenagem. A evocação de Manuel da Riago aconteceu na sala do exame privado da UC e contou com a apresentação de uma publicação com um texto inédito da Luís Reis Turgal sobre o papel de Manuel da Riago em Coimbra e documentos que ilustram a sua passagem pela Universidade. E osamos sugerir...